Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo de Deus se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Oremos. Meus queridos irmãos e irmãs, amanhã celebraremos o Dia de Finados. Dia dedicado a todos os fiéis falecidos. Nós cremos na vida eterna. A verdade central do cristianismo é a ressurreição de Cristo, base de todas as outras afirmações da fé cristã. Aceitar a ressurreição de Cristo é aceitar sua pessoa, sua obra, sua missão, sua glorificação. Cremos firmemente que, da mesma forma que Cristo ressuscitou verdadeiramente dos mortos e vive para sempre, assim também, depois da morte, viveremos para sempre com o Senhor ressuscitado. O próprio Jesus disse, Eu sou a ressurreição e a vida. Ao celebrarmos o Dia de Finados, lembramos nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Eles continuam vivendo, pois, para nós que cremos, a vida não é tirada, mas transformada. E, desfeito, nosso corpo mortal nos é dado nos céus, um corpo imperecível. São Paulo nos diz, sabemos, com efeito, que quando nossa morada terrestre, nossa tenda, for destruída, temos uma habitação no céu, obra de Deus, uma casa eterna, não construída por mãos humanas. Nessa data, devemos lembrar a vida, vida plena, vida completa, vida que começa aqui e desabrocha na eternidade. Finados, é fim de uma história temporal e começo de uma história plena, junto de um Deus, homem ressuscitado, Cristo Jesus. O Dia de Finados nos coloca diante da realidade da morte. Mas, esta não é o fim, mas a passagem para o definitivo. Nossa vida não termina na morte. O texto da Carta aos Hebreus nos esclarece. Está determinado que os homens morram uma só vez. E, depois disso, vem o julgamento. Hebreus 9, 27. O Catecismo da Igreja Católica, assim expressa, A morte é o fim da peregrinação terrestre que Deus oferece para realizar sua vida segundo o projeto divino e para decidir seu destino último. Quando tiver terminado o último curso da nossa vida terrestre, não voltaremos mais a outras vidas terrestres, pois os homens devem morrer uma só vez. A visita que fazemos ao cemitério, as flores, as velas, as orações, são manifestações da fé que demonstram que cremos que a vida continua. As flores simbolizam o nosso desejo de que as pessoas que partiram alcancem a felicidade eterna. As velas que estejam na luz que não se apaga. As orações, nossa intercessão e comunhão, pois todos somos filhos e filhas de Deus. A celebração de finados, portanto, não termina num túmulo, num cemitério, pois, para o cristão, a ressurreição é a plenitude da própria vida. Uma vida que não termina, mas apenas se desloca para um posicionamento muito melhor. Sai do tempo e entra na eternidade. A Igreja Católica, em sua tradição, com base na Sagrada Escritura, sempre valorizou o respeito ao cemitério, o sepultamento respeitoso, mas, com dignidade, as manifestações junto aos túmulos, como flores, velas acesas, cruz, sobretudo, a oração em favor dos que partiram. Cremos que há uma unidade entre a nossa vida e a vida dos que partiram. Cremos na comunhão entre todos os membros do corpo de Cristo. Catecismo da Igreja Católica, número 962. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.